E aí, manos de boa, Silke aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, mano, hoje eu tô tendo pra vocês mais um vídeo, rapaziada, e hoje eu tô aqui com o meu novo caminhão amassado, rapaziada, eu comprei ele assim já, tá ligado? Meu novo caminhão aí, mano, pra mim tá carregando essas carretas mais grandes aqui, saca? Paguei aí 22 mil nele também, vendi o meu 1313, deixa eu abaixar um pouquinho o som aqui, vendi o meu 1313, comprei esse caminhão aqui, rapaziada, vamos tá fazendo a primeira viagem com ele, mano, e hoje a gente vai tá saindo aqui da pedreira, tá ligado? Aqui na pedreira dá pra nós já testar bem o caminhão, saber se ele vai dar conta do recado ou não, rapaziada, porque, querendo ou não, né, que a pedreira subida é bruta, rapaziada, a estrada pra chegar até aqui é bruta, hein? Eu creio que amassa só o teto, rapaziada, não influencia em muita coisa não, viu? Mas é outro caminhão que eu estourei na compra, rapaziada, é outro caminhão que saiu baratinho pra mim e é bom pra caramba, tá ligado? Ó, vamos subir então a pedreira, rapaziada. Cadê a saída aqui? Ali, a saída ali, ó. Vamos ligar os faróis aqui, né? Ligar o farol alto pra sair aqui da pedreira. Vambora, rapaziada. Primeira viagenzinha com ele aí, vamos ver se ele aguenta tá subindo aqui, mano. Eu espero que aguente, né? Não ferva nem nada, porque, pra falar a verdade, eu nem olhei muito na mecânica desse caminhão aqui. Comprei ele e ainda me sobrou 7 mil reais, ou seja, não dá pra fazer muita coisa também se precisar, né, mano? Mas vambora, vambora. Vamos tá pegando aqui em sentido cidade, né? Vamos ver se a gente tem combustível suficiente. Creio que a gente tem combustível suficiente pra sair daqui. Nossa viagem é 300 quilômetros, o posto mais perto é 120 quilômetros. E a gente tem 146 litros. Acho que dá. Nem que eu tenha que subir aqui meio que devagarzinho, tá ligado? Tentar subir um pouco devagar aqui, mano. Sem forçar muito o caminhão. Eu acho que em velocidade baixa, assim, não dá pra colocar ele em velocidade de cruzeiro, porque eu descobri que em velocidade de cruzeiro ele economiza muito combustível, rapaziada. Muito, muito mesmo. Bom, se no começo aqui já tá difícil de subir e ele não tá fervendo, mano, quer dizer que não vai ferver tão fácil também, né? Deixa eu ver se agora vai. Aí, agora foi. Vou deixar ele subindo aqui a 48 por hora, rapaziada. Vou mostrando pra vocês aqui a subida da pedreira, mano. Se liga, o bagulho é alto, hein? Se cair... Ih, caramba, por que desativou ali? Se cair, o trem complica, hein? O bagulho é altão, mano. Olha isso. Isso é louco. Vambora, vamos subir aqui, rapaziada. O caminhão tem pressão e não tá esquentando, mano. Isso é bom. Ou seja, ele tá só amassado. Esse amassadinho aqui a gente pode arrumar quando tiver, tipo, dinheiro sobrando, tá ligado? Porque o que eu olhei meio superficial ali nele, eu acho que a primeira coisa que eu vou ter que mexer nele, rapaziada, é a... Eita, peraí. Deixa eu setar a velocidade aqui. Nossa, não vai, mano. A primeira coisa que eu vou ter que mexer nele, rapaziada, é o diferencial, mano. O diferencial dele tá meio fraco, tá ligado? Vamos ver quantos quilômetros a gente tem. 81, mano. Pra andar 100. Vamos ter que ir devagarinho aqui, rapaziada. Aqui vamos ter que dar uma desaceleradinha. O caminhão conseguir economizar um pouco. Como 80% dos vídeos do canal tô gripado, né, mano? Foda pra caramba. Mas dá nada. Tá, vambora. O importante é trazer conteúdo pra vocês aqui. A gente vai sair aqui na moral, mas é pra economizar um pouco de combustível. Senão a gente não chega lá no posto, não, ó. 94 e a gente só tem 85, mano. Então vamos tá tentando fazer uma média bacana aqui, saindo daqui, tá ligado? Até porque não vamos forçar muito o caminhão, né? Porque a gente não sabe como é que ele tá de motor e tudo mais. Eu não olhei nada dele ainda. Então vamos sossegadinho, né, mano? Vamos forçar o caminhão, vamos sossegadinho. E, rapaziada, eu queria dizer pra vocês que eu vendi o 1114, demorou? Até porque, tipo assim, eu vendi baratinho, mano, mas não compensa ficar com ele, tá ligado? A não ser que já tivesse o sistema de funcionário e tal e eu pudesse colocar um motorista pra trabalhar nele. Caso contrário, não compensa, mano, ter os dois caminhões, tá ligado? Até porque o que dá renda maior é esse daqui, né, que engata carreta e tal. Então, tipo, vale bem mais a pena. Antes de comprar uma carreta própria, rapaziada, eu quero fazer bastante dinheiro com esse caminhão aqui pra tá pegando pelo menos um 113, tá ligado? Um 113 ou um Actrus, algum caminhão assim. Aí depois eu vou comprar uma carreta pra mim, tá ligado? Depois de comprar a carreta aí sim ganha dinheiro de verdade. O que eu olhei mais ou menos é que esse pneu aqui de trás, o último aqui, tá lisinho, mano. E esse daqui do meio tá bom ainda, tá ligado? Dá pra rodar mais um tempo com ele. Eita, deixa eu ferirar aqui que eu já tô saindo na pista já e nem vi. Olha o posto ali, ó. Acho que aqui é um posto que tá dando 70 km. Nossa, tá bugadão, hein. E eu vim economizando mó combustível aqui. Tá bom, né? Antes sobrar, deve faltar. Deixa eu ver, a gente tem 279 km pra chegar no destino. Vou abastecer uns 2 mil reais de combustível, rapaziada. Não vou abastecer muito, não. Para, caminhão. Vou colocar uns 2 mil só. Acho que 2 mil dólares já tá bom de combustível, né? Não, acho que 2 mil dólares não vai dar, não. Vou dar pelo menos meio tanque ali, ó. 4 mil dólares. Você tá doido? Tá de sacanagem. Deixa eu ver o fluido de óleo aqui. Completar o óleo. Pegar água. A água tá suave. Bom, vambora então, rapaziada. 458 km de autonomia. Dá pra gente fazer essa viagem aqui. E depois ainda fazer mais uma viagem curtinha com o dinheiro dessa, tá ligado? Aí meio que a gente embolsa o dinheiro da outra viagem sem gasto nenhum. É bom, às vezes, fazer esses cálculos assim. Às vezes ele salva de você conseguir comprar um caminhão melhor ou uma peça melhor, tá ligado? Vambora. Agora o couro come. Agora é couro e pancada. Deixa eu ver. Eu vou meter o pé agora, rapaziada. Não vou ter dó, não. Vai comer o combustível lascado. Mas eu preciso chegar logo lá que já tá quase dando minha hora. Vambora. O combustível vai comendo. Acho que se a gente ia 70 km, tá bom, né, rapaziada? 77 aqui, ó. Safezão. Você lê, o caminhãozão é brabo, mano. Só que tá amassadinho, tá meio... Mais de mecânica, tá bom, graças a Deus. Dá pra trabalhar um tempinho com ele aí. Outra coisa que eu acho que vai começar a me incomodar logo é o diferencial. O resto das peças tá sossegadinho. Creio eu, né? Porque se ele tá andando é porque não tá tão ruim assim. Eita, o trevinho aqui, ó. Deixa eu ter que frear no trevo. Tem uma raiva de ter que frear no trevo, mano. Depois até o caminhão pegar a velocidade de novo, mó caminhada. Desconfigurei aqui um pouquinho. Vamos de novo pegar o nosso 70 km por hora e setar a velocidade dele. Pra gente andar fazendo uma economia e andar ligeiro também, né, mano? Porque querendo ou não, 70 km por hora... Aí, 70... Ficou 78, tá bom. Tá bom, vambora, vambora. Agora é só motivo de acelerar o bruto, mano. Galera, o caminhão tá muito top, velho. O caminhãozinho tá... Carrodinha da frente carlotadinha. Carretinha toda carlotadinha, tá ligado? Lembra que a carreta não é minha. Mas já dá um talentinho no caminhão, né? Esse é 78 km. A gente tem... 327. Tranquilo agora, rapaziada. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Opa, chegamos na cidade. Deixa eu dar uma olhada no mapa aqui rapidinho. Tá, vou subir na outra rua, não vou subir nessa. Tem que tomar cuidado porque a outra é mais apertada, né, mano? Aí, ó, virei sossegadinho. Agora é só marcha. Já abriu esse sinal aqui também. Filé, se nós tivéssemos indo pelaquela outra rua lá, nós íamos pegar o sinal vermelho, mano. Vambora. Quase 10 minutos de gameplay aí. Rapaziada, eu queria agradecer o feedback que vocês vêm dando nos vídeos, rapaziada. Se você tá assistindo até aqui esse vídeo, mano, valeu mesmo por estarem baixando lá o nosso aplicativo de skin. Por estarem curtindo os vídeos, tá ligado? O feedback de vocês tá foda demais, mano. Tá até animando a postar vídeo todo dia, tá ligado? Antes eu não postava vídeo todo dia, mas agora eu falo pra vocês que eu tô até animando, mano. Vamos botar o nosso 70 km por hora e setar ele de novo. Bora. Aí, 77 setor. Vambora, rapaziada. Vambora. Deixa eu tirar o farol alto da cara de quem tá vindo de frente, né? O farol alto é só de vez em quando. Aí, bora. Eita. Começou a espalhar muito na curva aqui, hein? Só acho que eu tava vindo ninguém de frente. Ah, galera. O caminhãozinho veio com pente na turbina também, mano. Isso aí é louco. Eu não vi nenhum caminhão vindo com pente na turbina ainda. Aí, isso. Vamos setar as dadas de novo. 78 agora. Não vi nenhum caminhão vindo com pente na turbina. Esse daqui veio com pente na turbina. Veio com rodinha na frente. Gostei demais de ter comprado esse caminhão aqui, mano. Pra ser sincero. O farolzinho alto dele. Vambora. O caminhão... Você fazendo uma viagenzinha a 70, 80 quilômetros, rapaziada. Esse caminhão aqui se torna muito econômico, tá ligado? Aí até compensa, mano. Aí, tem 300 quilômetros pra andar ainda e 144 quilômetros pra chegar no destino. Ou seja, eu vou chegar no destino e se eu quiser pegar uma viaginha curtinha de 100 quilômetros que dê lá 2, 3 contos, mano. Safe demais. Dá pra ganhar os 2, 3 contos sem precisar abastecer o caminhão. Abastecer só na próxima viagem. Daí, aí pega outra viagem longa e enche o tanque de novo. Tá. Rapaziada, lembrando que hoje, nesse dia que vocês estão assistindo esse vídeo aqui, dia 24, mano, vai tá saindo skin nova no site lá, demorou? Vou tá adicionando skin nova no site. Só skin pica, mano. Ela não trabalha com skin paia, não. As melhores skins vocês vão achar só lá, mano. Esse caminhão aqui não dá quebra de asa, mas nem com reza também, viu? Já tentei, não vai não. Nossa, eu vou dar pela direita. Está bem, velho. Acho que eu... Cadê? Eu fiz uma imprudência ali, né? Aí, se liga, rapaziada, ó. Vou tentar mandar um quebrão aqui, ó. Não vai, ó. Esse caminhão aqui não vai. Olha lá. Não vai não. Capota, mas não vai. Está ligado? Vamos voltar para o nosso 70. 80 quilômetros. CT é 80 quilômetros agora. 250 km para chegar. Que temos de autonomia. 100 quilômetros para chegar. Ó, a gente tem 246. Vocês querem apostar quanto, né? Chegar lá com uns 200, mano. Não, uns 190, mais ou menos. Nem vai gastar os 94 quilômetros. Vocês vão ver. Vamos ver. 190, mais ou menos. É a média que eu acho que faz. Eu não vou frear aqui, não, mano. Porque se eu frear, eu perco média. Ih, vou ter criado. Opa. Quase. Quase, quase, quase. Agora já era, rapaziada. Perdi a média. Agora... Ferrou. Fala que o vinho ali matou. Mas todas as buzinas são iguais, mano. Deve ter algum mod futuramente que vai dar como se alterar a buzina. Aí, rapaziada. Como vocês podem ver, mano. Já rodamos o quilômetro pra caramba. Pegamos lá subindo, né? Aquela... A pedreira lá, rapaziada. Ih, mano. Pegamos subindo a pedreira lá e... O caminhão tá aí, ó. Não esquentou não, viu? O óleo não baixou. Não significa que as relações nossas... Os anéis estão tudo filezinho, ó. Dá pra rodar bem. Acho que eu escolhi um caminhão da hora, de novo. Tem gente que escolhe o caminhão. O caminhão nem anda, rapaziada. Até escrito aí... O parceiro meu aí já relatou que comprou o caminhão, mano. Gastou todo o dinheiro que tinha do caminhão. E na hora de... Foi botar o caminhão pra andar, o caminhão nem ligava, tá ligado? É normal, rapaziada. É normal. Vocês têm que seguir a dica do vídeo, mano. Que eu fiz lá. O vídeo de como você conseguir escolher os melhores caminhões usados, rapaziada. Quer assistir aquele vídeo lá, mano? Não vai ter problema, velho. Pode confiar na calma. Aí, ó. Quase 15 minutinhos a gente tá fazendo a viagem aqui. Não dá pra chegar no tempo, pelo que eu tô vendo aqui. Aí, não dá pra chegar em 190, tudo por causa daquela velocidade que a gente perdeu lá, mano. Cada... Essas aceleradas retomadas de velocidade, rapaziada. Tô com combustível lascado, mano. Mas tá bom. Falta 29km, estamos com 177. 80km por hora. Vamos lá. Fazendo curva aqui, olhando o GPS. É da hora. Tem hora que eu gosto de dirigir assim, tá ligado? Olhando o GPS. Acho massa. 15km pra chegar. Meteu o pé agora. Tá chegando, né? É uma coisa que a gente não conhece. Ou pelo menos eu não conheço. Se as pessoas também não conhecem, eu gosto de chegar devagarinho. Depois que você vê a curva como é que é, aí você... Então, chegamos já, rapaziada. Só fazer a baliza. Jogar no chão. Depois ele tá dentro desse pátio aqui. Deixa eu abrir a curva aqui. Às vezes aqui não vem ninguém. E aí, ó. A mãozinha aguentou, rapaziada. A primeira viagem dele não aguentou, hein? Vamos ver as próximas viagens. Ele vai aguentar também. Agora foi, rapaziada. Bom, rapaziada. Chegamos ao final de mais um vídeo. Mais uma entrega. Vamos ver. Caralho, mano. A gente ganhou 11 mil dólares. 12 mil dólares. Rapaziada. Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês. Se inscreva no canal, mano. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. E fui.